Irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, boa noite. Intenções da Santa Missa Josélia Alves pede oração e bênçãos para sua família e comunidade. Oração para a família Diana dos Santos, Sandra Eucélia, Pita Holanda, Francisco Nicolau, Luciene Pereira, Belizarina Alves, Érica Nicolau, Lia Kinderé Sabadia, Patrícia Holanda, Ana Nair, Dani Barros, Neuza Barros. Rezemos pela alma de Damon Peixoto, parente de Menezes, Celina Carlos da Silva, 15 anos de falecido, Maria do Vale da Conceição, Maria de Fátima de Oliveira, conhecida como Fátima Nicolau, o sétimo dia, Raimunda Maria da Anunciação, falecida e Maria Batista. Rezemos também por nosso Bispo Diocesano, Dom Gilberto e todo o clero da Diocese, pelos nossos reitores do seminário São José e Propedeutico, por todos os seminaristas e por todo o povo de Deus. Com muita alegria, iniciemos a nossa celebração cantando. Volta meu povo ao teu Senhor e exultará teu coração, ele será teu condutor. Tua esperança de salvação, se confessas teu pecado, ele é justo e compassivo, cantarás purificado, os louvores do Deus vivo. Volta meu povo ao teu Senhor e exultará teu coração, ele será teu condutor. Tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Iniciando essa santa eucaristia, onde dentre tantas intenções que hoje foram apresentadas, queremos exaltar aqui a nossa querida irmã Maria de Fátima de Oliveira, Fátima Nicolau, que há sete dias, que há sete dias fez sua Páscoa para a eternidade. Aos familiares, filhos, genro, irmãos e irmãs, a todos os membros da família, nosso sentimento de pesar, nossas orações e aproximação de cada um de vocês. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja agora e sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje, terça-feira da Semana Santa, tempo ainda de nós endireitarmos o caminho que nos leva ao Senhor. Endireitar nossas vidas, se ainda estamos frios na nossa relação com o Mestre. Hoje o Evangelho vai mostrar, João, o discípulo amado, que inclina a cabeça sobre o ombro do Mestre. Numa relação de intimidade, numa relação de bem-querer, numa relação de confiança. Portanto, confiando na misericórdia de Deus, que é capaz de perdoar todo o coração arrependido, todo o filho que se arrepende e faz o regresso à casa. Ele é capaz de dizer, eu te acolho, eu te perdoo. Vamos, com muita contrissão, confessar a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Oremos, cada um, agora presente no silêncio do seu coração, as intenções para esta Santa Eucaristia. Deus Eterno e Todo-Poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías Nações Marinhas Nações Marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção, o Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Fez de mim, fez de mim a palavra, uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão, e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me, Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado, e eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente, entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento, para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele, e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Minha boca anunciará a vossa justiça. Escutai a minha voz, vinde e salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios. Minha boca anunciará a vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seu maternal, meu amparo. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias, vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinaste desde a minha juventude. E até hoje canta as vossas maravilhas. Minha boca anunciará a vossa justiça. louvor e glória a ti Senhor, Cristo palavra de Deus, Cristo palavra de Deus, louvor e glória a ti Senhor, Cristo palavra de Deus. de Deus, Cristo, Palavra de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor, naquele tempo estava à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou, em verdade, em verdade vos digo, um de vós vai me entregar, desconcertados os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando, um deles a quem Jesus amava estava recostado ao lado de Jesus, Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando, então o discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou-lhe, Senhor quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho, então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas, então Jesus lhe disse, o que tens a fazer executa-o depressa, nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso, como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa ou que desce alguma coisa aos pobres, depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite, depois que Judas saiu disse Jesus, agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir, Simão Pedro perguntou, Senhor para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Irmãos e irmãs, eis a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nós temos, na primeira leitura, o segundo canto do servo sofredor. E é bonito este servo sofredor que aparece no profeta Isaías, relatado no profeta Isaías, no capítulo 49, onde apresenta a luz do divino sobre o servo, a luz de Deus que ilumina aquele que vive uma vida, que padecente pela causa do reino, por aquilo que faz dele viver uma paixão absoluta por Deus. E essa luz resplandece sobre este servo sofredor. No evangelho, há continuidade daquela atitude de ontem, enquanto a Maria lavava os pés de Jesus. É a igreja servidora, representada na figura de Maria, irmã de Lázaro, que lavava os pés do mestre. Portanto, lavava a fé, lavava a sabedoria, cuidava, zelava do Salvador. É a igreja que cuida. É a igreja movida por um amor incondicional. Ela está pronta para servir, movida por amor. Hoje, esta igreja se apresenta de uma outra forma. É através do discípulo amado. A igreja que reclina a cabeça sobre o mestre. A igreja que, numa relação de profunda intimidade, coloca o seu ouvido, a sua cabeça, sobre o coração do mestre. A igreja que repousa no coração de Jesus. Como é bonito, essa relação de profunda intimidade. Como é bonita esta aproximidade, desta igreja de Deus, que repousa, escutando bater do coração de Jesus. sentindo dele o seu cheiro, sentindo dele o seu respirar. É uma relação de profunda estreiteza, profunda intimidade mesmo. E agora vamos a um pouco daquilo que escreve o Evangelho de São João hoje. primeiro vai relatar da refeição. Ontem também, é sempre interessante que esses fatos estão se dando sempre em torno da mesa, representando, lembrando a Eucaristia. Ontem, Jesus jantava na casa de Lázaro e Marta fazia essa... passava o bálsamo do amor nos pés de Jesus. Hoje, ele... é um outro jantar. Ele janta com os discípulos. Já não é mais com a casa dos amigos, mas agora com aqueles que vão ser seguidores e continuadores da missão dele. Janta com eles. O jantar do judeu se baseava não em assentar numa mesa. A mesa aqui, ela entra como mais um dado pedagógico, para nós entendermos, do que propriamente uma descrição do ambiente. Porque para o judaísmo, a tradição dos judeus daquela época, se tinha um tapete no chão, com a almofada, e se sentava em cima dessa almofada. E a almofada, que era encostada às paredes, então se reclinava sobre a parede, se ficava ali quase que deitado, numa relação de muita intimidade, portanto, fica quase que deitado, comendo com o prato na mão e comendo ali, botando a comida na boca. E no meio dessa roda de jantar, tinha sempre o chamado molho. O molho colocado lá para se servir. Todos se serviam do mesmo molho. Os pães, cada um pegava o seu e depois, ia umedecendo o pão no molho. Por isso que Jesus faz essa atitude de aquele que eu entrego, molhar o pão no molho, colocar no molho e entregar. Então, ele diz, em verdade, em verdade, eu vos digo que um de vós vai me entregar. Eles não entenderam absolutamente nada do que era aquela entrega, aquela profecia, aquele anúncio de Jesus. E antecede essas falas de Jesus dizer que ele estava profundamente comovido e testemunhou. Deu o testemunho de que iria ser entregue. Comovido por ser o momento, um dos últimos momentos que ele ia ficar com seus discípulos. Não era com medo da morte. Não era porque estivesse zangado que alguém ia matá-lo. Que ali estava começando o seu calvário. Mas era a preocupação do amor. O amor do distanciamento. Então, eles ficaram desconcertados. E pediram ao João, que representa esta igreja íntima, esta igreja de coração para coração, pergunta, pergunte para ele quem é. E aí ele vai e diz que é aquele que ele entrega o molho. Não esqueça do dado de que é a noite. Noite, noite quer dizer treva na Bíblia. É horário das trevas. Momento da solidão. Momento da tentação. Espaço de Satanás. Espaço da ausência da luz. Judas recebe o pão e diz que imediatamente ele ficou possuído pelo Satanás. E ali, qual foi a atitude de Judas? Mas, sair para as trevas. Ele saiu, saiu da luz. Porque, os cristãos, até no início da fé, eles eram chamados de os iluminados. Por quê? Porque o mestre era a luz, que não era uma luz de exterioridade. Mas era a grande luz da alma. Era aquele que iluminava todos os que estavam ao lado dele, próximo dele, com ele. Não fisicamente, somente próximo fisicamente, mas que estivessem em comunhão com ele. O que acontece com Judas? Judas rompe a comunhão. Sai da luz e entra nas trevas. Entra na escuridão. E depois que ele entra na escuridão, é como se ele se perdesse naquela escuridão. Não se fala mais em Judas. Daí para frente, Judas está jogado na escuridão. No mundo das trevas, rompendo radicalmente com o mestre. E o interessante, não foi Jesus que o expulsou daquele ambiente. Ele se viu, e aqui é um dado muito importante, pela prepotência, pela falta de humildade, por um orgulho exacerbado, ele preferiu ficar nas trevas a fazer o reingresso do arrependimento. Então, aqui Judas, o traidor. Mas outra figura aparece também com a mesma atitude de Judas, enquanto... Judas, o traidor. E a outra figura com um pecado também grave. Quem é essa figura? Pedro. Pedro que diz que dará tudo por Jesus. Morrerá com Jesus. Vai para onde ele vai. Eu vou contigo. E aí, aqui interessante, é porque já é bota de madrugada. Jesus já trata desse elemento aqui na madrugada. O que é a madrugada? É o raiar do sol. A luz está chegando. E aí Jesus diz, olha, antes que o galo cante três vezes, tu vais me negar. Portanto, é o pecado da negação. O pecado de Pedro foi um pecado que ele negou Jesus. Mas esse Pedro de Judas tem uma diferença muito grande. Pecados, ambos cometem um pecado grave. Mas Judas não se deixa e entrega a patente do orgulho. Ele carrega consigo esta patente e vai para a escuridão. Pedro, ele vem o arrependimento. Ele faz a experiência profunda do arrependimento. E faz o ingresso. Ele não rompe com a comunidade. Ele não rompe com a luz. Ele fica com o grupo. E lembremos que ali a referência naquele momento é Jesus. Mas tem uma referência humana muito presente. João. O discípulo amado que representa a igreja orante, a igreja vigilante, a igreja que está íntima de Jesus. Então Pedro fica naquela postura de estar com Jesus, de estar na comunidade, de estar com a igreja. Mesmo o pecador, mesmo tendo negado, mesmo percebendo a sua limitação humana, ele fica. E Jesus diz, tu vais mais adiante me encontrar. Para onde eu vou, tu vais mais adiante. Portanto, continua o vínculo de comunhão e de unidade entre eles, apesar do pecado, apesar do sofrimento que Pedro causou a Jesus da negação. Eu não conheço ele. Eu não te conheço. Eu não conheço esse homem. Então, ali tem esse dado muito importante para nós, hoje. Um outro dado importante A questão da compreensão equivocada que os discípulos tinham do que iria acontecer com Jesus. Eles não sabiam ainda de nada da ressurreição. Ele dizia, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para os judeus. Filhinhos e a forma terna, carinhosa, afetuosa de Jesus tratar os seus discípulos. Não era como um general, não era uma forma militar, não é aquela forma de dedo rígido, não é aquela forma de um Deus que está catando os nossos defeitos para passar na cara. Filhinhos e aí quando ele fala filhinhos, ele está falando para o discípulo amado que ali representa toda a igreja, mas também para aqueles, para aquele, no caso Pedro, que também fazendo parte da comunidade do discípulo amado, que estando junto com Jesus, mesmo pecado, mesmo pecador, ele é chamado filhinho. Vocês daqui a pouco não me terão mais convosco. Ele já estava preparando o cuidado, o zelo de Deus tão grande para conosco, que ele não queria tornar o evento da ressurreição, da morte e ressurreição, ou o mistério pascal assim dito, no ato impactante para os discípulos. Ele queria que fosse algo que não causasse nenhuma dor humana, mas que houvesse uma fascinação espiritual, que houvesse de fato uma adesão de fascinação, um amor fascinante pelo mestre. E aí, eles não entenderam ainda nada disso. Mas uma coisa que fica de lição para hoje, para nós, nós preferimos entrar nas trevas, nós preferimos romper pelo nosso orgulho, agir como Judas ou nós temos a hombridade de fazermos aquilo que Pedro fez. Fazer o retorno do pedido do perdão, do perceber-se no erro, perceber na fragilidade humana, o que que eu tenho, o que que tem predominado em mim? É o orgulho exacerbado, é aquela vaidade, sem nenhuma importância para a fé, ou a humildade, a pequenez, o perdão de Pedro. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, já na terça-feira da Semana Santa, refletir sobre o nosso coração, olhar para a nossa alma. Prevalece o orgulho, ou prevalece a humildade? Entro nas trevas, ou olho por raiar do dia? O dia novo está vindo. No domingo, se Deus quiser, nós estaremos com a grande luz do mundo, que não é o sol, é Cristo que reluz para toda a humanidade. Viver essa relação com Jesus na humanidade, nós temos a coragem de baixar nossas patentes, que não nos levam a lugar nenhum. orgulho, soberba, avareza, incapacidade de fazer a estrada do regresso, a estrada do retorno, de dizer, errei, errei, pequei, pequei, mas eu não quero ficar no pecado, eu quero voltar, eu quero ficar com o discípulo amado, eu quero ficar com a minha igreja. Quanto tempo faz que você se confessou? Quanto tempo faz que você comungou? Quando estávamos sem esse problema do coronavírus, você valorizava a igreja de Cristo como ela merece? Você se fez membro desta igreja atuante? Você fez-se aquela Maria de ontem, que lavava os pés de Jesus, com bálsamo de alta qualidade, dando o melhor de si? Ou você está com saudade de Jesus e rezando, só por medo do coronavírus? Se for, não adianta fazer essa reza. Reza de coração, faz a estrada do retorno, recomeça. Jesus, no evangelho do domingo passado, ele passava para o outro lado da margem, não do domingo passado, da sexta-feira, ele passava para o outro lado, recomeçava tudo lá de onde João Batista havia batizado. Se ele, que é Deus, fez tudo de novo, por que você, por que eu, por que nós não fazemos o mesmo? Recomeçar a nossa vida. Recomeçar para estar sempre na igreja, com a igreja, em Cristo e com Cristo. Valorizando. A gente vê que, nesse momento, parece suscitar uma fé muito latente em todo mundo. Seria tão bonito que esta fé não passasse. Seria tão bonito que nós pudéssemos espalhar o vírus do nosso amor por Cristo para todo mundo. Isso aí não mata, isso aí transforma. Mas não sairmos para espalhar o vírus que mata, o vírus que destrói. Que poderá ser o coronavírus, mas pode ser outros vírus. O vírus do ódio, da prepotência, da arrogância, do ensimesmismo, da autossuficiência, o vírus da incapacidade de perdoar o próximo, o vírus da fofoca, da mentira, da hipocrisia. Que nós todos possamos fazer este caminho do retorno. A palavra, se vocês pedissem, que palavra pode mais traduzir o Evangelho às leituras de hoje, eu diria, o retorno para Deus. focar o olhar para Jesus. Não ir para as trevas, mas mirar Jesus. Por fim, me permitam uma palavrinha quanto à missa de sétimo dia de hoje. A Fátima, Maria de Fátima de Oliveira, Fátima Nicolau. Pessoa que viveu uma vida sempre sobre o lastro da fé. engajada na igreja. Procurou viver em todos os momentos da sua vida uma relação de profunda intimidade, de profunda intimidade com o mestre. Que foi mulher orante fazendo parte de Legião de Maria, de tantos pastorais, movimentos em Kishadá, Fortaleza. Ela que tinha a alegria do viver sempre muito forte na sua vida. Nós não podemos hoje, nessa missa da esperança para a família, nós não podemos levantar dúvida quanto à sua integridade, à sua idoneidade de santidade. nós não podemos olhar para a história dessa mulher e dizer que há suspeitas quanto à misericórdia de Deus sobre ela. Porque Deus dá misericórdia àqueles que se percebem necessitados dela. E eu tenho certeza que Fátima sempre foi aquela que buscou a misericórdia de Deus. E porque ela buscou a misericórdia de Deus, sempre usou de misericórdia para com todos. Sempre procurou viver misericordiando, como lembra o Papa Francisco. Transformar o substantivo misericórdia num verbo. Misericordiar é o ato de fazer. Mostra ação, mostra movimento. E eu tenho certeza que Fátima Nicolau foi alguém que não só usou de palavras de misericórdia, não só balbuciou palavras, mas foi capaz de vida de misericordiar. Então, a estes Deus tem um canto reservado. Para estes, Deus convida para o festim celeste. E eu não tenho dúvida que lá no céu ela está olhando para cada filha, ela está intercedendo por toda a humanidade. Também seu coração que é capaz de ver a humanidade inteira deficitária do amor e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela como amante da Virgem Maria, não tenho também dúvida que está envolta do manto sagrado de Nossa Senhora. Conversando-a juntos, dando-os belas risadas, falando das vidas, da vida, não da vida alheia, mas das suas vidas, compartilhando de mulher para mulher. Que Deus possa dar a cada um de vocês e a todos nós a esperança de uma fé viva que nos faz ter a certeza da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e elevemos a Deus as nossas preces. Irmãos e irmãs, recordamos hoje alguns dos últimos acontecimentos que precedem ou precederam a morte de Jesus. Peçamos ao Pai que nos ensine a rezar com ele dizendo Pai Santo sede vós a nossa luz. Pai Santo sede vós a nossa luz. Pela igreja esposa de Cristo e nossa mãe para que celebre com os sentimentos do Senhor a ceia que ele celebrou com seus discípulos oremos irmãos Pai Santo sede vós a nossa luz por todos aqueles que são amigos de Jesus para que estejam sempre com ele nas horas más e nenhum venha atraí-lo e entregá-lo oremos irmãos Pai Santo sede vós a nossa luz pelos que estão prontos a dar por ele a própria vida para que não confiem em si mesmos mas em Deus e lhe peçam para ser dignos do amor de Cristo oremos irmãos Pai Santo sede vós a nossa luz pelos que são chamados como servos do Senhor a anunciar a salvação aos que andam longe para que sejam sal da terra e luz do mundo oremos irmãos Pai Santo sede vós a nossa luz pelos que participam do mesmo pão do céu e não vivem na comunhão da caridade para que se deixem transformar por Jesus Cristo oremos irmãos Pai Santo sede vós a nossa luz Pai Santo te pedimos pela nossa pela vossa filha Maria de Fátima de Oliveira que há sete dias fez a sua Páscoa que possa ela entrando no reino dos céus como eleita para a vida eterna numa vida que não terá fim na alegria sem limite no amor que sempre será em abundância possa ela interceder e olhar por todos nós e lá do céu viver a alegria dos santos e dos justos rezemos Pai Santo sede vós a nossa luz Deus Pai não olheis aos nossos pecados mas ao perfeito amor do vosso filho e dai-nos o que ele nos alcançou na sua paixão por Cristo nosso Senhor Amém salvação escuta Senhor a voz do povo teu e dai-nos a tua salvação Que Cristo Jesus nos prometeu Que Cristo Jesus nos prometeu Se nos falta Tua luz Na penumbra andaremos Nossas vidas transformadas Por Tua Páscoa nós queremos E da morte o mal e a dor Para sempre venceremos Escuta Senhor a voz do povo Teu E dai-nos a Tua salvação Que Cristo Jesus nos prometeu Que Cristo Jesus nos prometeu Escuta Senhor a voz do povo Teu E dai-nos a Tua salvação Que Cristo Jesus nos prometeu Que Cristo Jesus nos prometeu Orai irmãos e irmãs caríssimos Para que este nosso sacrifício Seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Considerai ó Deus com bondade As oferendas da Vossa família Se podemos agora participar dos Vossos dons sagrados Fazei-nos chegar também a Sua plenitude Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Já se aproximam os dias De Sua paixão salvadora De Sua gloriosa ressurreição Dias em que celebramos com fervor A vitória sobre o antigo inimigo E entramos no mistério da nossa redenção Enquanto a multidão dos anjos e dos santos Se alegra eternamente na Vossa presença Em humilde adoração Nós nos associamos a seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclama a Vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e seu Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gilberto E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição De modo particular Maria de Fátima de Oliveira E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém A nossa glória É a glória do Senhor Rezarmos este Pai Nosso Pedindo Que nós sejamos glorificados em Cristo Que a nossa vida seja glorificada No ressuscitado Que daqui a pouco Estará no meio de nós Já vencendo Todo tipo de escuridão De trevas Chegando luz em todos os recantos Do mundo Nenhum ambiente Ficará mais Nas trevas E que nós possamos Nas nossas interioridades Na nossa alma Ser toda iluminada Toda seduzida Como diz o profeta Jeremias Seduziste-me Senhor E eu me deixei seduzir Que nós todos nos deixemos seduzir Pelo Cristo Nosso irmão Nosso Salvador Ele que vive e reina para sempre Vamos com muita confiança Rezar a oração que Ele próprio nos ensinou Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Deus não quis poupar seu próprio filho Mas o entregou por todos nós E aqui está o Filho de Deus Nascido da Virgem Maria Se fez carne Habitou entre nós E ressuscitou ao terceiro dia Ei Jesus Cristo Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém E agora meu irmão e irmã Você de casa Faça sua comunhão espiritual Entre em profunda sintonia De amor com Cristo E se prepare para recebê-lo Em sua casa Assim como ele se encontrou Na casa com os discípulos Você na condição de discípulo De discípula de Jesus Também está sendo visitada Pelo mestre Para dele se banquetear Pelo menos Amém. 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 Que doar a vida pelo irmão, prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Amém. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amém. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Amém. 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 Graças e louvores se deem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Nutridos pelos dons que nos salvam, imploramos, ó Deus, vossa misericórdia, para que o mesmo sacramento que nos alimenta na terra, nos faça participar da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. João, o belo do Evangelho de hoje também, tem uma dimensão eclesiológica muito bonita. Qual é essa dimensão? Hoje, os discípulos que estavam sentados ali no jantar com Jesus, eles perguntam para a igreja, o que é, quem é aquele que o trai, que vai o trair. Portanto, João, se faz aquele porta-voz, aquele link entre os discípulos, entre os cristãos com o mestre. Não é que Jesus vai criando hierarquias, distanciamento do povo, dos seus discípulos, mas ele se tornou o porta-voz do povo. Este porta-voz se chama a igreja de Deus. João, hoje, é a igreja de Cristo. Por isso, nós não podemos cair numa dimensão eclesiológica, quando se trata de igreja, de questão de fé, ficarmos na questão do eu acho. O achismo não existe na nossa fé. Pelo menos para nós católicos, para outras igrejas não importa. Mas para nós católicos, não existe eu acho. Existe o que o mestre diz. Existe o que o mestre manda. Existe o que o mestre pensa. E a igreja de Deus, ela se torna como a intérprete, a tradutora, aquela que vai conduzindo o rebanho do Senhor para as verdes pastagens, segundo os designos de Deus. E nós não podemos esquecer de outro elemento muito importante na igreja. A igreja não é uma instituição fundada por homens. Ela é uma instituição divina, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, é o Espírito Santo que suscita respostas para as realidades humanas nos tempos passados e nos dias de hoje. A igreja de Deus, tomada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, é da resposta para os homens de hoje. E suas alegrias e esperanças, tristezas e angústias são as alegrias e esperanças, tristezas e angústias da igreja de Cristo. Então, nós, neste dia, neste momento, queremos manifestar para Ana Isabel, Mariana, as filhas de Fátima, Nicolau, todos os familiares, nosso sentimento de pesar e certeza das nossas orações para vocês e na certeza da vida eterna da nossa querida Fátima. Que Deus abençoe a vocês, Mariana, Ana Isabel e todos aqueles que fizeram parte e fazem parte da vida de Fátima quando de uma abrangência tão grande de amizade, um lastro de amizade tão grande, ela, querida e amada por todos que tive a graça e a alegria de conviver muito tempo também com ela. Que Deus dê-lhes força, sabedoria e muita determinação a todos vocês, queridos irmãos que conosco celebram a Eucaristia. Determinação para sempre mais lapidarmos nossas vidas a Deus. Traduzir nossas vidas a partir de um fio condutor chamado Espírito Santo e que nós possamos viver sempre sentado à mesa com o Mestre aprendendo com ele as lições de amor. Ele morreu porque amou e nós precisamos deixar também nos consumir pelo amor de Cristo. E agora encerrando nossa Eucaristia como de costume rezemos nossa oração para nos livrar do coronavírus. Você poderá agora rezar conosco as câmaras focarão no na oração então se está havendo algum movimento aí na câmara em casa é porque está sendo localizada para as orações que aí estão. E numa só voz rezemos a oração para nos livrar do coronavírus. Juntos e com voz forte na certeza de que seremos atendidos. Pai Santo pedimos-lhes com confiança que o coronavírus não faça mais mal que a pandemia possa ser controlada em breve que a saúde retorne aos afetados e a paz volte aos lugares atingidos. Tenha misericórdia das pessoas que morreram desta doença conforte suas famílias apoie e proteja os profissionais de saúde que a combatem inspire e abençoe todos que trabalham para controlá-la Senhor Jesus médico de nossas almas e de nossos corpos nós nos sentimos impotentes diante desta situação de emergência de saúde internacional mas confiamos em ti dai-nos saúde e paz e nossa mãe da benha e São José patrono das famílias protejam-nos continue cuidando de nós e nos conduzindo com seu amor a seu filho Jesus amém amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Maria Mãe da fé rogai por nós Maria Mãe da esperança rogai por nós Maria Mãe da caridade rogai por nós Nossa Senhora da saúde rogai por nós São José rogai por nós todos os santos e santas da nossa devoção rogai por nós o senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de nosso glorioso patriarca São José abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém nosso próximo encontro será às 21 horas quando nós estaremos fazendo a Via Sacra então às 9 horas da noite logo mais estaremos novamente aqui fazendo a nossa Via Sacra fique em casa e o Senhor vos acompanhe em casa amém amém pelas estradas da vida nunca sozinho estás contigo pelo caminho Santa Maria vá oh vem oh vem conosco vem caminhar Santa Maria vem oh vem conosco vem caminhar Santa Maria vem tchau amém amém amém